Agradecer 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 O meu ser E a sua mãe O meu coração O meu coração Para a minha vida E se pode estar com o Senhor Eu me ofendido A minha vida assim Sempre com o amor Eu serei feliz O Deus cria Amém 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 Eu quero agradecer Que o Santo Primaz Por todo O que me dá Nunca me abandonou Mas para eu confiar Amém 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 Amém. Amém. Amém.